O que você acha? Vê se você acha aí Pesquisa E colocar ao vivo Olha aí, ao vivo O pai perseguiu Do lado? É isso aí mesmo O negócio vai piscar Mãe Não faz isso É só coisar o fio, Pedro Tá bom Mãe fica bacana sentar lá que você me vê lá O seu pai Ficou É o outro O meu filho É辽 O meu pai É a pena É a pena E a Nicky? A Nicky é docinha O bicho não tem nada Não é bicho não tem nada Ela é Nicky 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 O que que eu estou jogando foi? Leta Ele se imita O que que ele já faz? Eu não vejo a cuzinha Cúlpope 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 Tá sendo a ouvir, vem rapaziada. Tá no YouTube, tá ligado. No YouTube, mano. Eu tô transmitindo agora, ao vivo. Tá na PEC, né? Não tem meu pai na forca aí, filho. Não tem meu pai na forca. 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 E aí, é osso. Notec. Tá louco. Não cai mais um não. Onde está o seu cabelo? Notec, alguma coisa. Moio. Eu tô sem arma, vou matar os outros no bastão aqui. Ganharam bala na testa. Acho que ganhou. Tchau. 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 Obrigado. 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 Tchau. 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 Tá muito lento isso aqui. Tá lento. Vem pra cá, Jô. Pra cá que eu tô carregando ainda. Eu tô carregando ainda. Eu tô carregando ainda. Ai, que merda. Tá ruim demais. O mano tá me salvando toda hora. Já era. Aí o celular descarrega. O cara não quer andar mais. Né? É, mas ele tá falando. Não vai falar mais, né? Tá muito lento, tá ligado? Né? 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 aí, cara. Já morre. Já eu quero ver. 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 Já eu quero ver.